Um homem preso preventivamente por suposta tentativa de homicídio contra um taxista teve o pedido de eliminar em habeas corpus negado no Superior Tribunal de Justiça. O caso aconteceu em São Paulo. A discussão teve início depois que o gato, transportado pelo passageiro, arranhou o taxista. De acordo com a denúncia, o passageiro teria jogado desodorante na cabeça do taxista e ateado fogo. Além de sacar duas facas e dar golpes que atingiram o rosto do motorista. Segundo o depoimento do taxista, o homicídio só não foi consumado porque ele conseguiu sair do automóvel. No habeas corpus, o passageiro alegou não estarem presentes requisitos que autorizam a prisão preventiva. Por isso, a defesa pediu a concessão de eliminar para que fosse decretada a liberdade provisória do passageiro, com ou sem fiança ou a revogação da custódia. Mas, ao analisar o caso, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, entendeu que a decisão pela manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, com base em fatos concretos e na gravidade da conduta.